Opa queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra esse canal do YouTube E o vídeo de hoje, nesse Vamos Falar Sobre Eu vou falar pra vocês a diferença entre ouvir e sentir É bastante comum quando a gente abre as nossas redes sociais Seja o Facebook, Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social A gente costuma ver posts de pessoas falando de coisas que aconteceram na vida delas Como por exemplo, um LGBT que fala que sofreu preconceito na rua Uma mulher que fala que foi assediada no transporte público indo pro seu trabalho Uma travesti que fala que apanhou porque tava usando um batom E tantos outros posts E você pode ser dois tipos de pessoa A primeira pessoa, que quando você lê esse tipo de post, você fica mal Você tenta imaginar como foi pra aquela pessoa passar por essa situação Ou você pode ser a pessoa número dois A que apenas lê e passa e deixa pra lá porque aquilo não aconteceu com você Bom, espero que pelo menos você seja a primeira pessoa Porque aí você consegue mais ou menos imaginar como foi aquilo Mas você nunca sentiu na pele como foi passar por uma situação daquela Da pessoa que tá contando aquele relato no Facebook ou em qualquer outra rede social Eu tenho certeza absoluta que você conhece ou você tem amigas Que infelizmente já passaram por assédio Seja indo pro trabalho, seja no trabalho Seja o assédio moral, o assédio sexual E elas contam o relato dela pra você E você escuta aquilo Muitas vezes você fica triste Mas você não sabe o que aquela pessoa sentiu na pele até você passar E infelizmente isso aconteceu comigo Ano passado, em dezembro, eu tava indo fazer uma prova final Porque eu fiquei apenas em uma cadeira na faculdade E tava eu e minha amiga no metrô indo pra faculdade pra gente poder fazer a prova A minha amiga tava encostada na porta do metrô E eu tava na frente dela e tinha um rapaz do meu lado Quando foi passando as estações, eu senti uma coisa estranha na minha perna Quando olhei pra baixo, eu vi um volume na calça do rapaz Mas aí eu pensei, ele deve tá com algum celular, alguma chave, carteira no bolso da frente Porque tem gente que gosta do bolso de trás ou do bolso da frente E eu pensei, vou esperar passar três estações pra realmente saber o que é aquilo que tava na perna do homem E passaram as três estações e eu vi que aquele volume que tava na calça daquele rapaz tinha desaparecido Foi então que eu percebi que aquele cara tava me assediando e que tava passando o pau dele entre as minhas pernas E eu parei um tempo pra entender que aquilo ali tava acontecendo comigo, sabe? Aquilo nunca tinha acontecido comigo As minhas amigas viviam falando que vi um relato de outras meninas no Facebook Ou que outros caras assediaram elas moralmente ou sexualmente E falaram sobre isso pra mim, mas que eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer comigo, sabe? Mas que naquele dia, quando eu tava indo pra faculdade, aquilo aconteceu Ninguém percebeu a situação, a minha amiga não percebeu a situação que tava acontecendo As outras pessoas do vagão também não perceberam Eu apenas pedi pra que a minha amiga não saísse do lugar dela, que ela tava encostada na porta E eu fiquei na frente dela Eu disse, amiga, não sai daí Ela, por quê? Depois eu te explico o motivo E o pior de tudo, gente, na hora que a gente foi descer na estação do destino da gente Ele olhou pra minha cara, olhou pra baixo Quando eu olhei, ele tava excitado de novo Ele riu e olhou pra mim E eu fiquei olhando pra cara dele com cara de nojo, com cara de desprezo Vocês podem estar se perguntando Ah, Rick, mas por que tu não gritou? Por que tu não falou que tava sendo assediado? Eu tava num vagão, onde a maioria da galera que tava ali eram homens E pelo fato daquele vagão ter muitos caras Eu não iria gritar, eu não iria falar que eu tava sendo assediada Porque provavelmente, provavelmente Muito daqueles caras que estavam ali estariam pensando que eu estaria gostando de ter um pau roçando nas minhas pernas E esse foi o motivo que eu não falei Eu acho que depois que eu passei por aquela situação Eu parei pra pensar melhor a diferença entre apenas ouvir os relatos das minhas amigas Ou das pessoas que falam em redes sociais Que já passaram por algum tipo de assédio, algum tipo de discriminação Não tô me colocando no lugar de uma mulher Ou na voz de uma mulher Até porque eu não sou uma mulher Eu tô me colocando na voz de uma pessoa que foi assediada no transporte público Por um imbecil de um cara Que não tinha o que fazer Que ele é idiota E que infelizmente eu passei por isso E que depois daquele momento eu pude perceber ainda mais a diferença entre ouvir e sentir Eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa que luta por uma causa, que levanta uma bandeira E que quando eu vejo outro LGBT falando os problemas que aquela pessoa passa cotidianamente Na sua vida pessoal, na sua vida profissional Eu penso e reflito muito sobre o assunto Porque eu passei por isso Eu passo por isso, sabe? Então pra mim é muito mais fácil entender o lado daquela pessoa Porque eu já passei pela situação Mas eu nunca tinha passado pela situação de assédio Se eu antes já ouvi as minhas amigas E vi esses posts nas redes sociais E ficava muito triste Hoje em dia eu fico ainda mais Porque eu senti na pele Como é constrangedor Como é ruim E muitas vezes essas próprias pessoas que foram assediadas Elas não percebem que estão sendo assediadas Porque eu não percebi Eu não percebi que aquelas mulheres que ficavam fazendo posts no Facebook Falando que eram assediadas no transporte público Eu jamais imaginei que aquilo aconteceria comigo E que isso aconteceria Porque eu nunca tinha sentido na pele Até aquele dia que aconteceu E eu acho que é a mensagem que eu tenho pra deixar hoje aqui pra vocês A diferença entre apenas a gente ouvir A gente ler A gente apenas ver a situação De uma maneira Pela internet Ou pela boca de outra pessoa E a diferença da gente sentir na pele A gente sentir o impacto De como é receber aquele tipo de coisa E como é desconfortável E como é desagradável A gente passar por aquilo E quando você passa por tudo isso Tudo muda Seu olhar muda Seu ponto de vista muda Você muda E você começa a apoiar ainda mais Já se você apoiava A galera que vai reivindicar os seus direitos As mulheres que lutam pelo movimento feminista Os negros que estão no movimento negro A galera LGBT E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente parar pra pensar Quantas vezes a gente sentiu Na pele O que aquela outra pessoa falou E eu acho que você deve levar isso Pra qualquer âmbito da sua vida Em qualquer situação Em qualquer relação É se pôr no lugar do outro É tentar pelo menos imaginar Como foi aquilo Pra aquela pessoa Mesmo que você não tenha passado Pela situação E se você passar Você vai ver a diferença Entre apenas ouvir E a diferença entre sentir E eu acho que é isso, meus amores Eu acho que eu, enquanto Pessoa que tô aqui na internet Pessoa que tem canal no YouTube E outras pessoas que estão me vendo aí Do lado da tela Eu acho muito importante Falar sobre esse assunto Falar que vocês não estão sós Que eu entendo a situação de cada um, tá? Porque eu passo por muitos problemas Por ser LGBT E passei por essa situação Totalmente desagradável Mas eu acho que é isso É a gente falar sobre isso É a gente lutar contra isso É a gente conscientizar outras pessoas Levar a informação E dizer que aqueles posts Aquilo que aquelas pessoas Ficam falando nas redes sociais Não são mimimi Que aquilo acontece Aquilo existe E eu fui à prova Daquele ato de assédio E eu sei que outras pessoas Também já foram Eu acho que não foi nenhum vídeo Tão alegre assim Eu acho que um vídeo Pra falar sobre esse assunto Realmente tem que ser um pouco mais sério Do que eu costumo fazer De tá rindo E tá falando aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então compartilha aí Pra galera ver esse vídeo Deixa seu comentário aqui embaixo Eu quero muito saber O que você achou desse vídeo Se você já passou por uma situação dessa É horrível É desagradável demais E se você não se sentir confortável De deixar aqui no público Nos comentários Vem pras minhas redes sociais Tudo aí na tela É tudo rica em negreiros Vem conversar comigo Pra gente falar sobre esse assunto Esse assunto tem que ser falar Tem que ser debatido E a galera tem que se conscientizar mais E não se esquece Acessa o canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu posto por aqui E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha servido de lição Pra pelo menos uma pessoa Que serviu de lição Eu já tô muito feliz E eu tenho a certeza no meu coração De que eu fiz o meu papel certo Aqui no YouTube Que é levar informação É conversar sobre certos assuntos Que eu quero muito trazer Aqui nesse canal do YouTube É isso meus amores Um super beijo Fiquem com Deus Fiquem com as maiores forças do universo E que elas protejam a gente De todo mal De toda gente imbecil De toda gente estúpida Tá? Até o próximo vídeo E fiquem na paz Tchau 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 Tchau